Olá, irmãos e camaradas, nós estamos de volta, parece que na espera do Comã ainda passa cedo um encontro semanal. Para não se vir em outro, para não se vir em outro abraço, para não se vir realmente com o que você está na anda. Mas, nós vamos começar com um assunto que faz uma parte da minha agenda. Da conta do Comã, última gravação que eu não fazia, que demonstra uma parte da urbanização do Comã e constitui motivo para muita reação. Mas só disse a indicação. A memória da urbanização desde 2010, e a casa de comprá-lo que está ali, enquanto secretário executivo do Cplp. Um dia, a manga de Guindra, por eu conheci, lá dentro, eu não se vi com nada de particularmente especial que eu podia chamar de luxo. Não está ali, talvez que é que me tenha mais luxo e é compartimento que é espaço de estudo, de trabalho. Mas, a minha primeira nota, me se dirigiu a minha irmãs, com o infortúnio me bateu porta e encontrei esse coronavírus. Para falar-lhes como a nós está junto. Para falar-lhes como a tem que estar forte e a nós tudo junto, não sermos capazes de derrotar essa calamidade, essa pandemia. Não está a acreditar com aqueles que apanharam e aqueles que Deus cuidem para passar no Oriente, para mostrar realmente a nossa força, a nossa determinação e para serem capazes de vencer no nome. Mas, para não vencer enquanto sociedade, não tem que ser capazes de pegar o outro. E que pode ser só incentivar-lhes. A nós tudo não tem que mudar no comportamento. A nós tudo não tem que assumir uma atitude mais responsável. E, para ver aquilo, não tem que seguir a orientação que entidades competentes na matéria, na área de saúde, liberdade. E, para te permitir, lembrar-te uma coisa. Que não fica muito preocupado com o que é que esse governo golpista se está a mostrar. Eles é que se vindo aqui na bem. É que faz uma parte do seu programa a questão de proteger saúde de nova população. Eles se querem que é importante e tomam poder, através do poder, pedir dinheiro, hora que o dinheiro entra, é dividir. O que é que não acontece que saúde de população está menos preocupado com aquilo? Se não, é que a gente tem que ter competentes na matéria, como se dá formação a não técnicos de ADC formação. De guindos que podem influenciar a comunidade internacional para apoiar o país de realmente afastar esse trabalho. Mas o que é que não é? No momento que o coronavírus não apapia a doer e surge um apelo internacional do Coman, não deveria dar trégua na não luta política para não concentrar nas questões de combate à corona. Uma das primeiras medidas que a Ana não toma, a mim particularmente. Ele pega no espaço de campanha, não transformá-lo em uma plataforma ligada à sensibilização de não população. Para não passar mensagens que não mostram à população. O que é que é necessário fazer para não poder combater os vírus? No mesmo momento que a Ana não fazia, Guindes que falava como a condição que a tem para fazer trabalho político era bem atrás de membros do governo, tu e eles viajam. Gosto que estou aqui tendo em uma lista no aeroporto que na tua e a Guindes viajam. Bem atrás de membros do Parlamento, portanto deputados, e particularmente de juízes. Está a falar como a Gosto que em momento de tomar decisões no Supremo Tribunal de Justiça. Mas a mim pensa como a, nenhum som de nós quer deveria ficar surpreendido o caso. Uma outra nota que me pensa como é muito importante. Não é o que é que a gente está para ver ontem, dias, a ontem. Ah, na governo do PIGC, lá que parece fenómeno de droga. Na governo de Arstides, só que está apanhado de droga. Mas está apanhado. Ora que parece-se na coisa, está apanhado. Na Guiné-Ozmas, não volta mais na situação de ora que droga é olhado, está desaparecido. E aqueles que têm identificado com cartéis de droga na Protegido, nem na Praça de Missão, Sumaquintos. Para via SQI, natureza de um regime que já estão a oponer para via de força. É como a minha última mensagem necessária para a comunidade internacional. Primeiro, para lembrar-te-lhes um coisa. Governo legítimo de Arstides Gomes. E fazer um card dirigido à configuração P5. Daqui fazer propostas concretas. Que te permitem para a comunidade internacional dirigir um esforço nacional. Que te permitem tudo o que tem a competência. Tudo o que tem a meio. Tudo o que tem a disponibilidade para ir pule a serviço do país. Não coube ainda nenhuma resposta. Para via ter a dificuldade na mostrar ao governo que tem a competência, como é que tem que trabalhar com tudo o índio. Ou o que é que está a acontecer. Portanto, também isso é responsabilidade. Para via SQI, não é ser capaz de impuir Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Paz que há na politéria. Estabilidade que há na politéria. E desenvolvimento que nasceu o miragem. E essa é uma responsabilidade de nós tudo, enquanto guineense. Não mantém serenidade. Não mantém calma. Mas não me mobiliza na cabeça. Porque a luta tem que levar a vitória de Guiné-Bissau e de nosso tudo. Obrigado.